Quem diria que eu encontraria o amor da minha vinda sendo voluntária em um evento de adolescentes? Depois de muitas conversas e piscadas, demorou apenas um mês para começarmos a namorar. E quem diria mais ainda que no primeiro dia de namoro fui pedido em casamento? Melhor ainda, teria uma afirmação de que iríamos casar. Eu realmente falei, logo após o nosso primeiro beijo, logo que a gente começou a namorar, que em quatro anos a gente ia casar. E em quatro anos de namoro a gente está aqui, no dia mais feliz das nossas vidas. Nosso relacionamento começou de repente, mas eu sei que nada foi por acaso. Eu sei que o encontro na igreja, a batida do caminhão, tudo isso foi Deus cumprindo o plano dele em nossas vidas. Amor, óbvio que desde a primeira vez que eu te vi, pensei, que cara linda e que sorriso. Mas foi a sua convicção e certeza em nós dois que me fascinou e me fez ficar cada dia mais apaixonada. Depois que te conheci, acredito em contos de fadas, alma gêmea, homem dos sonhos. Porque pra mim não existe outra explicação a não ser de que nascemos de um para o outro. Você me fez crescer como homem, você me fez crescer como cristão. E todos os dias você me ensina o que é o amor verdadeiro. Seu jeito carinhoso, o cuidado que tem por mim, sua parceria, sua paciência com a nossa rotina bem maluca. Tudo isso só mostra a sua grandeza e perfeição. Eu te prometo que eu vou estar sempre ao seu lado, que eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Eu vou te dar todo o meu amor e carinho. Que nosso relacionamento seja sempre guiado por Jesus, nosso Senhor. Agradeço a Ele por nos confiar esse amor. Eu lhe prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Eu prometo amá-lo incondicionalmente, apoiá-lo nos seus objetivos e sonhos, honrá-lo e respeitá-lo. Rir e chorar com você, dividir com você minhas esperanças e sonhos. Lhe dar conforto quando necessário e tratá-lo com carinho por todos os dias de nossas vidas. Te amo. Rir e chorar com você, dividir com você minhas esperanças e sonhos. Uma frase resume nós dois e nossa cumplicidade. Que eu não sei do que as almas são feitas, mas eu sei que a minha e a sua são feitas das mesmas coisas. Eu te amo. Aplausos 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 Aplausos